Olá, Luthier, tudo bom? Bom, vamos voltar aí, vamos fazer mais um vídeo aí sobre esse desgaste do traste aí pra frisar bastante a mente de vocês, tá? Lembrando que esse conteúdo, ele é até pra você que quer fazer uma vez só, só no seu instrumento, ou você vai pegar o instrumento uma vez por mês, algum instrumento assim, uma vez por mês, só poder fazer, tá? Então, eu peço você que veja esse vídeo várias vezes, porque você tem que entender bastante sobre isso, você não precisa de pegar vários instrumentos, mas você precisa entender bastante, porque na hora que você for praticar, você vai conseguir compreender muita coisa, beleza? E só lembrando aí que eu vou falar sempre em detalhes dos detalhes, e caso esse vídeo seja um pouco lento, você acha que eu estou falando devagar, clica aqui nessa engrenagem e aumenta a velocidade, tá? Porque assim você aumenta a velocidade da forma que você quer, porque eu não vou cortar pedaços do serviço, eu vou entregar o conteúdo inteiro pra você. Então, caso você queira ver só metade, aí eu não posso responsabilizar pelo erro que ia acontecer, beleza? Eu estou aqui, se você quer assistir o vídeo todo, eu indico que você assistiu o vídeo todo, porque eu quero entregar realmente o conteúdo da forma que eu faço, certo? Da forma que eu acho, eu acredito que seja melhor no meu ponto de vista até o momento, beleza? Então, veja o vídeo todo e para você fazer um serviço legal, tranquilo? E antes disso, clique no canal, inscreva-se no canal, na hora que você clicar em inscrever, vai aparecer um sininho do lado, ative esse sininho também para você ser notificado, porque esses vídeos, eles são séries de sequência, se você perder a sequência, você pode danificar o instrumento na regulagem, porque você perdeu uma parte, tá? De 0 a 10, são... você vai ter que ter todos os números, correto? Então, se ficar faltando 3 ou 5, vai ficar faltando, então você já não tem de 0 a 10, beleza? Então, vamos fazer o negócio por completo. Vamos lá! Na questão do... na altura do traste aqui, vamos colocar que você fez o nivelamento, né? Tá fazendo o nivelamento, você já avaliou aqui o desgaste, todos esses aqui, e tá fazendo o nivelamento. Outro detalhe que você tem que tomar cuidado, tá? Com a altura do traste. Por quê? A altura do traste, eu garanto para você, eu posso estar enganado, posso estar enganado, mas eu tenho certeza que, se você fez um nivelamento de traste, levou para alguém fazer o nivelamento de traste, eu falo, vou fazer por isso, vou falar isso para você por experiência, que eu já observei, certo? Se você fez o nivelamento de traste, em algum lugar, você levou para fazer regulagem, ou retífico, alguma coisa assim, você pode pegar o seu instrumento, tá? É olhar do lado, do ladinho do traste, isso aqui é um traste, tá? Você está vendo o braço assim de lado, você pode olhar do ladinho dele aqui, que você vai ver que em alguma casa, muito provável que tem um desgaste na madeira, foi lixado, esse aqui é o traste, foi passado, tipo, comendo a madeira do lado do traste, certo? Por que te falo isso? Porque a lima de retífico de traste, ela pega aqui em cima do traste, aqui ó, para arredondar, quando ele fica quadrado, certo? Ele está quadrado, você vai passar a lima em cima dele, quando você passar a lima, ele vai arredondando, ficando esse jeito de novo, certo? Muitas das vezes, se você não fizer um trabalho legal, aqui do lado, vai pulmendo a madeira, isso aqui é um sinal que está danificando, a escala do instrumento, tá? Aqui na beiradinha, aqui assim ó, no friso, aquele friso que vai do lado do braço, ou na madeira mesmo, beleza? Então, uma observação para você, quando você for usar a lima de retífico, que os trastes estiverem muito desgastados, que é esse nível aqui, esse nível aqui, eu já falei no outro vídeo, isso aqui já é para troca de traste, tá? Então, vou colocar aqui, ele já está nesse ponto, que dá para você fazer uma retífica ainda, mas você tem que observar, se a retífica de traste, se o instrumento já não foi feito outro, outra regulagem com retífica de traste, tá? Que isso aí vai ser um assunto para um outro vídeo, aqui eu vou mostrar para você o detalhe, para você tomar cuidado, beleza? Como que você vai tomar cuidado? Você tem que passar a lima aqui em cima do traste, assim, você vai passar a lima aqui, e você tem que observar, se não está pegando aqui, na escala, porque se pegar, está danificando. Então, um detalhe que tem, vamos lá, direto ao conteúdo de um processo do nivelamento, uma sequência, você está nivelando os trastes, você fez a avaliação do instrumento, certo? Vamos colocar aqui, no instrumento, tem três trastes dessa forma aqui, aí você fez o nivelamento, lá no traste, sétimo traste, do sétimo ao nono, que acontece muito, com muitos instrumentos, os trastes, o nivelamento não está pegando neles em cima, você vê que não está lixando em cima dele, você está fazendo o nivelamento, certo? E o do sétimo ao nono, não pega, aí entra uma coisa muito importante, gente, que é a preocupação que eu tenho para falar com vocês, você não pode continuar lixando o instrumento do cliente, você não pode continuar lixando os trastes, o nivelado, lixando em cima para fazer o nivelamento, por que? gente, por favor, toma muita atenção nesse vídeo, tá? Por favor, por que você não pode? Porque senão você vai ficar lixando, 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 todos por causa de um traste, e todos os outros trastes, a sequência do um ao sexto, né? Que vão colocar para frente que é o que mais come, os trastes do instrumento, ele só vai descendo aqui, só descendo, só descendo, só descendo, na hora que você assustar, os trastes do cliente sumiu, aí vai vir um problema, você vai ter que trocar todos os trastes do cliente, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, Guilherme, como vamos resolver isso? Você está fazendo um nivelamento, certo? Você está lixando todos os trastes lá. Quando você estiver lixando, e você vê que só um que está pegando, um, dois, três, que não está pegando, você tem que vir do lado dele aqui assim, e suspender ele um pouquinho, tá? E isso não é em todos os instrumentos, tá? Por que? Um instrumento mais profissional, ele, com certeza, ele também não vai dar isso aqui. Por que? Porque a escala dele, é um braço mais perfeito, e a escala dele vai estar retinho, tá? Isso são instrumentos mais simples, que acontece, intermediário, vamos colocar aí na casa de instrumento, até, até um salário mínimo, vamos dizer assim, no dia de hoje, como você até quando que esse vídeo vai morrer, vai ficar no ar aí, eu espero que ele fique aí por muitos anos, então eu estou fazendo esse ano, e por isso que eu falo de acordo com o salário mínimo, porque se a pessoa tiver, daqui de 20 anos, se tiver no ar, o salário mínimo já é outro, né? Outro, né? Óbvio. Então o que que nós temos que fazer? Nós temos que suspender o traste, aí você vem aqui, suspende um só, aí na hora que você suspende um só, esse aqui, na hora que você fizer o lixamento, já vai pegar nele, certo? E aí, se precisar no outro, você vai fazer no outro, no outro, no outro, que será o sétimo, oitavo e nono traste. Suspendeu todos os três, beleza, ficou beleza, tranquilo, tá? Gente, observação, de novo, sempre eu vou frisar, cuidado na hora de fazer o lixamento, no nivelamento, faça essa sequência aqui de avaliação, tá? Você não precisa de pegar todos eles para avaliação, você precisa de pegar todos os instrumentos que você vê e avaliar, de um amigo seu, de um primo, da prima, da tia, do avô, do bisavô, qualquer um do seu filho, faça essa avaliação, você fazendo isso aqui, observando várias diferenças aqui, você vai entender se vai precisar de retífica ou não, tá? E você vai precisar bem na hora do nivelamento, se você vai precisar de suspender ou não, no momento do nivelamento, qual que vai ser a atitude que você vai tomar, beleza? Bom, então essa é para esclarecer mais esse vídeo aí, tá? E eu desafio você pegar o seu instrumento e olhar aqui na lateral do trache, se ele foi feito o nivelamento, se ele foi feito o retífica, quer dizer, se ele foi feito o retífica, se tem corte na madeira, eu tenho quase certeza que sim, beleza? Então é isso aí, deixe seu comentário, se isso aqui estiver no seu instrumento, que aí eu vou falar mais detalhes depois, para a gente poder esclarecer, entender mais sobre isso aí, tranquilo? Então é isso aí, valeu, e eu te vejo aí nos próximos vídeos, valeu!